Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Bem-vindos à celebração da vida. Com o início da Semana Santa, temos a possibilidade de vivenciar mais de perto o clima de amor e penitência na comunidade. Ao longo destes dias, somos convidados a contemplar mais profundamente os últimos passos de Jesus. Entoemos o canto inicial. Música 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 Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação Aclamação ao Evangelho, todos de pé Salve o Cristo pendiente, salve o amor omnipotente Quem te entregou a cruz e te recebeu a luz O Cristo obedeceu até a morte O milhão se obedeceu, o bom Jesus O milhão se obedeceu, sereno e forte O milhão se obedeceu até a cruz Salve o Cristo pendiente, salve o amor omnipotente Que te entregou a cruz e te recebeu a luz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Vosso Senhor Seis dias antes da Páscoa Jesus foi para a Betânia, onde morava Lázaro Ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro E muito caro, ungiu os pés de Jesus Enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então falou Judas Iscariotes Um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar Por que não se vendeu este perfume por duzentas, trezentas moedas de prata Para dar aos pobres? Judas falou assim Não porque se preocupasse com os pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum E roubava o que se depositava nela Jesus porém disse Deixa Ele fez isto em vista do dia de minha sepultura Pobres sempre os tereis convosco Enquanto a mim nem sempre me tereis Muitos judeus tendo sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá Não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro Que Jesus havia ressuscitado dos mortos Então Os sumos sacerdotes Decidiram matar também Lázaro Porque por causa dele Muitos deixavam Os judeus E acreditavam em Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus amados irmãos e irmãs O egoísmo de Judas Iscariotes Foi decisivo para a sua sentença Ele era um homem Escolhido por Deus Para ser um dos apóstolos Mas foi tomado Pela Vaidade própria Pelo egoísmo Ele ficou cego Diante daquela situação E também de outras que O tornaram Um homem Injusto Incapaz de enxergar Além Daquilo que ele estava vendo Porque Ele via somente a si próprio Ele não viu O acontecimento Jesus A situação Veja Jesus vai para a casa de Lázaro Aquele que ele Havia ressuscitado Marta Servia E Lázaro Estava também à mesa E Maria Tomou O vidro de perfume Começou a ungir Jesus Essa unção de Jesus Estava ali Já Levando A todos Aqueles que estavam Próximos de Jesus Que sabiam Do seu julgamento final Do seu sepultamento Da sua morte A compreensão De que ele seria ungido Logo após a sua morte A unção A consagração A consagração total A Deus Então aquela atitude De Marta Perdão De Maria Foi uma atitude Daquela que estava Enxergando Além da visão Compreendendo A missão De Jesus Acolhendo O Senhor No seu sofrimento Não importa Gastar Trezentas moedas Como A compreensão De Judas Iscariotes Vamos vender Esse perfume Porque Nós vamos dar Aos pobres Lógico Que não era Para dar Aos pobres Era por interesse Próprio Por vaidade Própria Que ele Que estava Pensando E queria Que Marta E Maria Tomassem Aquela atitude Então A curta Visão De Judas Deu a ele A sentença Isso faz a gente Pensar Na nossa vida Também Quando nós Julgamos Alguém Por exemplo Pela aparência Julgamos Alguém Apressadamente Sem conhecer A pessoa Nós não Conseguimos Enxergar Além Do que Os nossos Olhos Humanos Enxergam Jesus Quis tirar A nossa Seguida Espiritual A capacidade De enxergar Mais Não Não somente A si Próprio Mas Enxergar O outro A atitude De Jesus Diante daquela Situação Qual foi Vocês terão Oportunidade De fazer Muito mais Por aqueles Que precisam Mas Agora É necessário Que vocês Fiquem Comigo Pobre Sempre Tereis Mas A mim Por um Pouco Tempo Então É necessário Meus irmãos E minhas Irmãs Que a gente Aproveite Ao máximo Da presença Do Senhor Na nossa Vida No nosso Dia a dia Nesse tempo Da semana Santa Que urge A Páscoa Do Senhor Eu quero Ficar na presença Do Senhor Porque eu preciso Dele Eu preciso De Deus Por mim Faço Faço As coisas Muito É Mecânicas Automáticas Não consigo Enxergar Além do que Os meus olhos Vêm Mas Através De Jesus Eu consigo Dar Um pouco Mais de mim Me ocupar Mais com As coisas Dele Pensar Mais nele Do que Em mim Mesmo Então vamos Pedir ao Senhor Que Nos faça Compreender Essa palavra Jesus Jesus Disse Para Aqueles Que Estavam À mesa Deixa Deixa Marta Se preocupar Comigo Porque ela Está Preocupada Exatamente Com a Minha Sepultura Com o Fim Da minha Vida Que terei Junto De vocês Preocupar Com as Coisas De Deus Cuidar Da nossa Vida De oração Do nosso Encontro Com o Senhor Peçamos ao Senhor Que abra Os nossos Olhos Da fé E que a Gente o Procure Incansavelmente Para que Possamos Conhecê-lo Cada vez Mais Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Morte Está Sencita E o Senhor Da Vida E o Senhor Da Vida O Certo Do Senhor Jesus O Santo Amor Morte Está Sencita E o Senhor Da Vida E o Senhor Da Vida Amor De Amor Triste Sorte O Cristo Trouxe A Morte Amor Morte Estás Sencita Pelo Senhor Da Vida Pelo Senhor Da Vida Amor 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 Tire Amor Oh, pode estar sensível Que o Senhor camina Que o Senhor camina Amor, amigação Por Ele a redenção Oh, pode estar sensível Que o Senhor camina Que o Senhor camina Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacramento Que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória de Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Considerai o Deus com bondade Os sagrados mistérios que celebramos E o remédio que destinastes a sanar o mal que cometemos Produz em nós a vida eterna Por Cristo nosso Senhor Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Já se aproximam os dias da Sua paixão salvadora E de Sua gloriosa ressurreição Dias em que celebramos com fervor A vitória sobre o antigo inimigo E entramos no mistério da nossa redenção Enquanto a multidão dos anjos e dos santos Se alegra eternamente na Vossa presença Em humilde adoração Nós nos associamos a Seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo É o Senhor e Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e o sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José Lanza E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Hoje Celebrando O sétimo dia De Silvia Mendonça E João Aureliano da Silva E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos Com o Filho Dos eleitos Por Cristo Venha a nós Venha a nós Vosso Reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as Vossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que a paz do Senhor Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tente piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tente piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dai-nos a paz Felizes somos nós Convidados A participar Do banquete Do Senhor Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Que o corpo E o sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Eu ir para que todos Tenham vida Que todos tenham vida E todos tenham vida E todos tenham vida Amém E a vida em comunhão Com a vida Com teu irmão Onde está o teu irmão Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os vales Hoje é minha presença Jumbo a todos o perdão Hoje é só que o perdão Eu estou sofrendo nele Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Entreguei a minha vida Pela salvação de todos E com só que o perdão É minha presença E com só que o perdão E com só que o perdão Eu vim para que todos tenham vida Eu estou presente nele Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida E todos tenham vida plenamente Oremos Visitai ao Deus o vosso povo E assisti com o vosso amor de Pai Aos que celebram os vossos mistérios Para que conservemos pela vossa proteção Os remédios da salvação eterna Que recebemos de vossa misericórdia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos todos em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Eu vim para que todos tenham vida E todos tenham vida Apenamente Eu vim para que todos tenham vida E todos tenham vida Paróquia São Sebastião Apresentou a Santa Missa Salve e Fона E a gente A gente Se convosco E a gente A gente A gente A gente Amém.